O Papa Francisco fez um apelo neste Natal para silenciar as armas na Ucrânia, país afetado pelo que ele chamou de uma guerra sem sentido, e voltou a recordar outras regiões de conflito no mundo. As declarações foram dadas diante de milhares de fiéis reunidos na Praça São Pedro do Vaticano. Alguns deles carregavam bandeiras da Ucrânia. Que Deus nos inspire a oferecer gestos concretos de solidariedade a todos que estão sofrendo e que ele ilumine as mentes daqueles que têm o poder de silenciar o trovão das armas para acabar imediatamente com esta guerra sem sentido. O Santo Padre fez defesas incansáveis pelo fim da guerra desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro. Francisco também mencionou o Afeganistão, o conflito Israel-Palestina, o Iêmen, a Síria, Mirmar, Líbano e o Haiti. Pela primeira vez, também citou o Irã, cenário de uma onda de protestos sem precedentes, desde a Revolução Islâmica de 1979, com mais de 14 mil prisões e quase 500 manifestantes mortos. Quase 7 mil pessoas compareceram no sábado à noite à Missa do Galo, oficiada pelo Papa na Basílica de São Pedro, de acordo com o Vaticano. Outras 4 mil pessoas que não conseguiram ingresso acompanharam a cerimônia em telões instalados do lado de fora do templo.